E aí pessoal, aqui quem fala é a Jessica, tudo certo e estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez eu estou trazendo para vocês um novo jogo Que se classifica como sendo um de terror, de aventura, ação e o mais bizarro, ele é fofinho Vamos ver o que isso vai dar E essa é a minha casa, você pode, humilde jogador, fazer isso a 1000 ruas, você pode encontrar o que está no final, ou o que está no final, porque eu não sei De qualquer forma, vamos, vamos Bom, fofinho pode até ser que esse jogo seja, mas jogo de terror é fofinho Ah não, essa está de zoia É, o jogo você tem que passar por portas Você tem que tentar chegar no final dela, mas Eu chego até a metade, mentira, não chega nem a metade, porque o jogo é muito grande E se eu não me engano aparece alguns monstrinhos nos labirintos aí Uma dica, sempre a primeira porta que você encontrar, você entra nela, sempre Não importa, sempre a primeira porta que você encontrar, você entra nela Eu gosto de ir rápido, mas você sempre se ferra Eu não gosto dessa coisa Ai, filho da... Ai, meu senhor, eu sabia, velho Isso sempre aparece em algumas partes do labirinto, tá Que o som... Meu... Meu... Isso... Aparece do nada Quando você menos espera, aparece um bicho do nada Espero que aqui não apareça nada, velho Espero que eu também nem erro o caminho, porque se eu errar o caminho eu tô... Mudido não, eu tô lascado se eu errar o caminho Vocês viram isso? Todos esses quadros têm um objetivo nesse jogo Tem que ter, mano Direto De novo aqui Bora, vai Espero que não venha algum monstro do capeta também, porque putz que deu Mano, é uma musiquinha, velho Que colocar no jogo, pelo amor de Deus Mas é sério, dá até medo de andar nesses corredores Aparece sempre aquela bostinha Estamos aqui de novo Acho que esse é um metro mais rápido de chegar lá, sei lá Tem alguém me vigiando Tô sentindo que tem alguém me vigiando Pelo menos aqui não dá tanto susto Agora o outro Meu gosto, velho Sério, sério Sério Ai Eu não gosto disso Por favor Alguém tira essas coisas desse jogo Mano Tira, por favor Não tem porta Não tem porta ali Ai meu Deus Tem uma porta ali Ah não De novo Velho Ai que droga Mano, por que isso tem que acontecer comigo Eu sei que não tem alguém me observando essa boa Esses quadros que aparecem em alguns quartos Tem um objetivo nesse jogo Parece que tem Tem um objetivo nesse jogo Parece que tem Tá, aqui tá tudo bem Depois que acabar com esse jogo Que eu acho que eu vou pro City Tower Não é possível Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o que tá surgindo Ok Parece que esse monstro gosta de gatos Parece Na minha opinião Parece que ele gosta de gatos Então deixa eu explicar algumas coisinhas aqui Na cruz Quando você chegar no nível 50 Na cruz Você salva Você salva o jogo onde você parou Toda fase vai ter Esse lugar aqui Aqui você vai salvar o jogo E aqui você vai ter Essa palmezinha talvez Não sei Que você vai ler algumas coisinhas Então O vídeo Vai ficar por aqui Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Compartilha aí com os amigos E fui E aí